Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente Foi me encomendado para fazer um suportinho desse aqui Como vocês estão vendo aqui Isso aqui é um suporte para régua Para colocar azulejo, entendeu? Para pôr a régua no nível Muita gente pega a régua, bate os prédios por baixo Para estar apoiando Então eu estou postando no meu canal Porque as vezes tem algum pedreiro no meu canal que não conhece Isso aqui é super prático Aqui Eu usei aqui Eu usei aqui uma chapa de ferro de 17x17 Um caninho de meia de ferro Ele tem aqui 50 cm de comprimento 50 cm, tá? Então o cano é de meia A chapa é 17x17 Por 3 mm de espessura Aí eu usei aqui Um outro pedaço de cano aqui Acho que ele é Tá? Usei também um pedaço de cantoneira É 40x40, tá? 40x40 E soldei aqui um parafuso Aqui, ó Soldei essa porca para fazer uma manopla Um parafuso, né? Soldei uma porquinha aqui, ó Tá? Para estar dando um aperto Aí ele vai dessa seguinte forma aqui, ó Eu fiz quatro peças Ele vai dessa seguinte forma aqui, ó É assim, ó Aqui, ó Eu fiz uma demonstração Isso não é uma régua de pedreiro Um pedaço de madeira que eu peguei lá Nos meus bagunça lá E coloquei Então aqui, ó Você pode usar o nível de mão, né? Ou aquele nível de A laser Ou O nível de mangueira de água Vocês pegou a Colocou no nível Aí vocês veem aqui, ó Tá vendo? Regula ele Da altura aqui No nível, entendeu? Isso bem prático mesmo Tá? Aí vem e coloca a cerâmica A cerâmica apoia aqui Entendeu? Você vai fazendo de acordo com Com Aqui Eu fiz quatro Você pode usar Se a parede for muito longa Vocês podem usar Duas réguas, né? É... Tirar o nível E usar as duas réguas Para estar Assentando o piso aqui Com a cerâmica, no caso Você vê que ele tem regulagem Tá vendo? Você regula ele Da altura que você quiser Vai até 50 centímetros E vai para baixo Até 10 centímetros Então é uma coisa que vai Ajudar muitos pedreiros Aí lembrando de novo Que... Não é ideia minha Isso aqui eu peguei Da internet Tem muitos vídeos Ensinando a fazer isso Tem desse modelo Que eu fiz aqui Que eu achei melhor Tem no outro modelo Que o ferro entra aqui dentro Entendeu? Então eu achei Esse aqui é mais prático Do que os outros Então fica aí a dica Para vocês aí O vídeo de hoje É isso aí Não é de madeira, né? E... Quem gostar aí Deixa o joinha E... Se puder Tá se inscrevendo no canal Aí quem não for inscrito aí Para dar uma força Para a gente Para a gente estar Postando novos vídeos Novos projetos É igual eu falei Tem muito vídeo Na internet Me ensinando isso aqui Mas no meu canal Às vezes Alguém não conhece Isso aqui Entendeu? Tem muito pedreiro lá Que assiste meus vídeos também, né? Inclusive tem a Liana Guerreira Que eu mando um abraço Para ela, né? A Guerreira da Construção Falou, Liana? Um abração para você aí Tudo de bom para você E sucesso aí Então fica a dica aí, pessoal Quem quiser estar fazendo É super simples de fazer Tá bom? Um forte abraço a todos aí Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau